Foi depois de uma discussão com a sogra que o lavrador Alain Craveiro, de 23 anos, foi parar atrás das grades. Estou muito arrependido porque nunca fiz isso com mulher nenhuma não. O caso aconteceu na Vila Itainópolis, zona rural de Marabá. Alain foi denunciado pelo sogro e encaminhado à delegacia da mulher de Marabá pela polícia militar. Ele desferiu dois socos na boca dela e lesionou os lábios dela. Então o marido dela nos procurou lá no DPM de Vila Itainópolis e nós conseguimos prendê-lo. Ele prendeu fuga ainda por três vezes, mas na quarta vez conseguiu prendê-lo. Na delegacia, Alain até tentou justificar a situação. Eu estava na minha casa, me balando com a minha filha na rede. E minha esposa tinha acabado de tomar um remédio para ela ficar melhor, né? Do rasguardo dela. Aí então ela chegou lá, a minha cunhadinha chegou, eu falei, cadê a Alain? Eu falei, ela está dormindo, está com dor de cabeça. Tá bom, e a mãe dela veio trazer um lanche para ela e um café. Eu falei, já que você sabe, já entregou o seu lanche, só pode se retirar. Aí ela falou, não, o senhor o que vai te lançar? Eu falei pra mim, eu falei, tia, eu chamei ela, sua velha macubeira. Eu falei assim mesmo. Ela chegou e meteu a mão na minha cara. Aí eu, nós somos homens, eu perdi a cabeça e eu estou arrependido. Aí eu fiz assim, só pedi esticar meu braço, só pegou nela. Mas, segundo a mulher, isso só aconteceu porque o gerro lhe provocou. Me xingou de tudo quanto foi de nome. Aí eu falei, rapaz, a menina precisa tomar café, ela está morrendo de dor de cabeça aqui. Vai-se embora da minha casa. Aí eu fui. Quando eu saí, aí ele foi pegar o copo com leite e o pão, quebrou o copo, jogou tudo no fora. Aí eu falei, Alain, o que é isso, moço? Estou dando café pra menina. Aí ele disse assim, que essa senhora é muita safada, safada mesmo. Aí quando ele virou assim, aí eu fui dar um murro no olho dele. Aí quando ele virou assim, ele foi dar um na minha boca, que quebrou meus três dentes aqui e meu berço. Aí ele foi embora. Depois ele voltou de novo e deu uma assalaiada nas minhas costas, estava tirando a roupa da menina pra dar banho. O homem foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele vai ficar preso, já está à disposição da justiça. Inclusive a delegada nos falou ali que vai depender do juiz agora, entendeu, pra tomar as medidas cabíveis, né, mas já está à disposição da justiça. Obrigado. Obrigado.